Oi, eu sou o Goku E se você está curtindo o canal do Tremor Eu queria pedir pra você deixar o seu like E se inscrever agora Ou você vai tomar um Kamehameha Tá com você, tá com você, tá com você Não, 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 não Eu vou pro Frye, eu vou pro Frye, eu vou pro Frye Peguei o Frye Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, ah Ai, que 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 não é Quem é você Sai aqui Que? Tá invadindo nossa casa É, tá invadindo nossa privacidade Você tá sendo expulso Ai, 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 ai Charinho, que coisa é esse cara ali Que isso? Manha, 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 manha O que? Ele é seu amigo, Sr. Cake Manha, 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 manha Ah, você deu o Poço de Deus da Destruição pra ele Manha, manha, manha Manha, manha Então esse aqui é o novo deus da destruição Goku Oi Cuidado Cuidado, ele vai te bater, Goku Não, batei não Ele tá tentando bater no Sr. Cake Mas Sr. Cake é impossível de ser destruidor, tá vendo? Olha lá Pois é, Sr. Cake Ele não faz nem cósmica no Sr. Cake Manha, manha, manha Como é que é o nome dele? Ele é Sr. Dingo Sr. Dingo Oi Vai tentar bater no Sr. Cake, Sr. Dingo Ah, Sr. Dingo Ele não fala com a gente não, Goku Eu não confio Eu não confio Sr. Dingo Sr. Dingo Que, 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 que você está Isso tá muito estranho já Eu odeio humanos Ah, 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 ah Vai pra trás da... Aqui, ó Eu tô escondido Tô escondido Eu odeio humanos Eu vou acabar com você Ai, quem é você? Quem é você? Meu Deus Meu nome é Jamasso Não, que coisa, história é essa não Eu não quero Jamasso não Sai daqui Eu não quero Jamasso não Sai, 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 sai Eu só vou deixar vivo esse bolinho E aquele outro Porque eles não são humanos A gente, pera, você... Por que que você não gosta de humanos? Porque eu não gosto deles Eles não merecem esse planeta A gente não é humano A gente não é humano A gente não é humano A gente é alienígena de outro mundo Espera aí Espera aí Tá querendo dizer que humano É tudo que é tipo de ser Que não é divino, entendeu? Pera A gente... A gente... Eu sou amigo do Sr. Cake Eu já ouvi falhar Eu já ouvi falhar Vocês não são humanos então? É, a gente é... A gente é... É... Cake Jim Sabe? É tipo um Kaioshim só que é de cake Entendeu? Ah, porque eu ia fazer isso com vocês Ai... Eu ia fazer isso com vocês Mas é que vocês não... Tá vendo? Temos um deus de inscrição Muito inteligente aqui Quer ver, ó... Fala com ele Fala oi pra ele Ah... Qual é o nome dele? Meu nome é Sr. Digos Viu, ó... É a voz dele essa aí, ó... E eles não são humanos mesmo? Não, eles são totalmente divinos Ah... É porque eu vou ter humanos E se eles não fossem pessoas divinas Eles iam morrer agora É verdade Ah... O que que a gente falhou? Não, nada, não É... Pode ir... Pode ir lá É... Tem um monte de humanos lá, ó... Eles estão fazendo... Não! Não, 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 não Não, não, não É isso Ataca eles lá, eles estão lá Isso, vai lá pegar ele Não, eu vou lá pegar ele Eu vou destruir todos os seguintes Para de atacar o Sr. Cake Vocês tem algum problema na coluna? Que vocês ficam olhando pra cima toda hora? Eu também Espera, esse aqui é o Sr. Jojo, né? Deixa eu pegar ele pra dar pra dentro É... Ele é... Ele é um guardião nosso Pronto, vou colocar aqui, ó... Esse é o Jojo É o nosso guardião É, ele é amigo do Wolf, sabe? Deixa eu colocar aqui dentro Bom, agora é só a gente fazer uma super proteção Para esse pichinho não vir mais, entendeu? Beleza Vamos lá, então Vamos fazer agora Tá, colocaram já até no último bloco, né? Obsidian, né? Não tem mais problema Hã? Ele tá colocando uma parede ali Chirinho Oi Me dá aquela comida lá que você... Você... Eu te mandei guardar, lembra? Eu tenho... Pera aí O Srinho comprou a armadura e não deu pra gente Hã? É verdade É pra você Srinho Olha aí Ah, bom... Eu tenho... Ele é bem do Paraguai Tá Agora... Ih, eu quero bolinho Eu quero bolinho de arroz Bolinho de arroz Só um bolinho de arroz De arroz De arroz Oi! Eu senti humanos aqui Você quebrou a nossa parede indestrutível Vocês são humanos! A gente é... A gente é... A gente é... A gente é... O que é o deus vaca? É o deus vaca É o deus vaca Nós somos... Deus vaca Fica atrás do negócio Eles... Não são deuses Pera, pera, pera Olha... O deus da destruição Olha pra ele Olha pra ele Olha pra ele Eu sou o deus da destruição Sim, eles também são Ai! Ai! Vocês me enganaram quando era mais... Quem... Mas a gente nunca te viu Meu nome é Goku Black Hã? Mas a gente nunca te viu Mas... Mas a gente já tem um Goku Mas vocês viram, Zamasu Pera... Pera, você é... Você, Zamasu? Você fez soringa plástica Você era muito feio, né? Ai! Ai, 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 ai Desculpa, desculpa, senhor... Senhor Zamasu Mas eu não quero nenhum Zamasu e o seu, não Corre, são as suas últimas palavras Bolinho de arroz Bolinho de arroz é muito melhor do que Samastro, vamos, corre Corre, corre, corre Volta aqui Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, xarinho Ai, meu Deus E é xirinho sim Não é xirinho Pega aí Xirinho Por que que a minha cama é a melhor A de vocês tem duas cores Outra tem, tem, tem Aqui eu vou pôr em cima da cor de vocês Vocês quebraram a minha cama Xarinho Você deixou minha cama cortada pela metade O senhor tem que dividir o poder com vocês E vocês vão fazer assim, é? Não, calma, calma Tô babo Não, calma Não, calma O que? O que? O que? Deixa eu ver Deixa eu ver a guitarra Deixa eu ver a guitarra Aqui, ó, eu peguei Cadê? Cadê? Mas cadê? Deixa eu ver Eu peguei Eu peguei Não tem nada Tá, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu trocar o café O cara que eu falei pra pedir pizza Com certeza Não, não tem ninguém aqui não Vai pra trás Bota o capacete em vocês, seus loucos Eu vou voar Oi, tudo bom? Que coisa é aquela Vocês fugiram de mim Não, não Não, não, não Sai aí, Charinho Sai aí, tá com a armadura do Sr. Cake A gente pode voar Não me importa Espera, ele voa também Mas sim a armadura do Sr. Cake Ele é rosa Eu vou acabar com vocês Cadê vocês? Ai, não, não Charinho Primeiro que eu vou acabar Canta a musiquinha Pra ele parar de atacar Vai Ai, Charinho Ai, eu vou acabar com vocês, filhinho Ai, não é, filhinho Como é que ele sabe pra cá? Pera, eu já sei como acabar com ele Pera Cadê a Kinkai? Bicho, toma isso aqui de periginho Aqui, ó A gente não ataca mais nós Tô bacaco na sua cara O que é? O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Ai, 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 não Não, não, não O Sr. Cake tá me protegendo Olha, eu faço aqui uma defesa Eu não consigo morrer O Sr. Cake que me protege Deixa, deixa ele atacar, deixa ele atacar Deixa ele atacar Você tá me irritando, garoto Deixa ele atacar Pode me atacar à vontade, vai Me ataca à vontade, isso O que que ele vai fazer? Ele não pode fazer nada Eu não consigo, eu não consigo E agora, como é que eu saio daqui? Não sei, eu não consigo morrer Nem eu, é por causa do Sr. Cake que tá protegendo a gente Acho que a gente ficou O que? Acho que a gente tá preso pra sempre Relaxa, eu vou trocar uma fralda pra animar a gente, ó A gente tá no escuro Só tô vendo um buraquinho de luz lá em cima Eu também tô vendo Eu acho que eu não consigo Pera, o Sr. Cake que tenta teletransportar a gente lá pra cima Vai, 3, 2, 1 e teletransporta Senta as portas Senta as portas Eu vou ficar preso aqui pra sempre, gente Deixa o like aqui se vocês querem Que a gente sai daqui Eu tô caindo pra esquerda Gente, por favor, deixa o like aqui Pra gente sair daqui Valeu, eita, conseguimos Você foi destruído Pelo poder de ser um cake Vamos embora, vamos Vamos embora, vamos embora Corre, corre, corre Ele tem cabelo rosa e não é xirinho É xirinho sim Não é